É minha gente, todo esse rebuliço envolvendo Resident Evil aí, quando nós veremos um próximo jogo, qual será esse próximo game aí, se vai ser um renova, se vai ser um remake, continua, e o Dusk Golem, que é um insider muito famoso nesse mundo de Resident Evil aí principalmente, trouxe mais algumas informações aqui, rumores pesados eu diria, que pode deixar alguns fãs de certos jogos de Resident Evil bem animados com as informações que ele tá trazendo aqui. Obviamente, como eu sempre gosto de reforçar, isso daqui que eu vou passar pra vocês é um rumor e uma especulação, nada confirmado pela própria Capcom aí, então vamos manter as expectativas controladas, no entanto, se isso aqui acontecer mesmo, eu particularmente vou achar bem legal. Saudações dele, seu Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Resident Evil aqui no canal, se você curte a cobertura do game por aqui também, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ter a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site campeola.net e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, trazendo principalmente o gameplay de Lydia Sobieska do Tekken 8, que foi revelado nesse último domingo no Combo Breaker. Tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá e dê essa moralzinha pra gente, beleza pessoal? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui pro Twitter do Dusk Golem, onde ele trouxe uma série de publicações aqui falando, né, trazendo informações sobre coisas que ele ficou sabendo a respeito desse próximo jogo do Resident Evil, né, e aí a gente vai lendo aqui cada um desses tweets até a informação fatídica, como vocês já viram aí no título e na thumb e tal, sobre um possível remake de Resident Evil 0 e Code Verônica. Vamos lá, começando aqui com o primeiro tweet, pessoal, ele diz o seguinte, ó. Primeiro, eu eliminaria as expectativas de que Resident Evil 9 fosse anunciado neste verão. Os murmúrios iniciais que eu vi agora acredito que estão certos e o anúncio de Renove está mais distante do que no próximo verão. Desculpe pelas ideias e vindas sobre isso, tá? Essa aqui é a tradução tá meio pedaleta, então não reparem se estiver meio esquisito. A culpa é minha, ou seja, ele tá se responsabilizando aqui, até mesmo naquele último vídeo que nós fizemos falando sobre o Resident Evil 9, que o Leon poderia ser um protagonista. Ele tá comentando aqui agora nessas novas publicações que saíram hoje que o anúncio desse novo jogo, o numerado, está mais distante do que ele pensava conforme as informações que ele pegou com pessoas que ele conhece aí desse mundo dos jogos, na indústria e tudo mais, né. Então, continuando. Os rumores de Resident Evil 1 Remake são uma besteira até onde eu sei. Resident Evil 1 não está em nenhuma forma de desenvolvimento no momento. Resident Evil 5 também não está ativamente em desenvolvimento agora. Então, assim, esses outros dois pontos aqui nós não abordamos em vídeos, né, que foi só acerca do Resident Evil 9 que eu fiz há um tempo atrás. Mas sim, estavam circulando rumores aí de um possível Remake do Resident Evil 1. Um Remake do Remake, por assim dizer, né. Só que utilizando a RE Engine como nós conhecemos hoje, adotando ali assets e até mesmo o estilo de gameplay que eles fizeram em Resident Evil 4, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e tal, que é muito bom por sinal. Mas, pra muitas pessoas, né, uma boa parte ali da comunidade, isso não se faz necessário. Eu também acho um tanto estranho eles fazerem o Remake do Remake, mas de acordo com o que o Dusk Golem tá fazendo aqui, as informações que ele coletou por aí, E esse Remake do 1 é uma besteira e o do Resident Evil 5, ele não está em desenvolvimento ainda. Vamos continuando que tem mais, ó. Foi engraçado ver isso. Aí, continuando aqui no tweet dele, no próximo. Ver que as pessoas estão pensando que isso realmente está acontecendo. Ele tá se referindo aqui, no caso, ao Resident Evil 5, como a gente começou essa frase e tudo. Tá meio esquisito aqui por conta da tradução da peda-letra, mas deu pra poder entender. Resident Evil 9 é adiado para o final de 2025, 2026, pra final de 2025 aqui no caso, né, e início de 2026, que ele quer dizer. Ou seja, a expectativa de que esse jogo chegaria, por exemplo, no ano que vem, ele tá jogando mais pro final do próximo ano ainda. Se tudo o que eu ouvi estiver correto, o que acredito plenamente que esteja, e sei que outros sugeriram isso, e não sou o primeiro a dizer isso publicamente, na verdade, apenas não pegou, A verdade é que um remake de Resident Evil 0 e Code Verônica estão em desenvolvimento no momento. Eu conversei com muitas pessoas nos bastidores sobre isso neste momento. É algo que eu ouvi há mais de um ano. Acho que iria vazar. Quer eu fosse o único a dizer isso ou não, e é isso. Então, galera, o que o Dusk Golem tá falando aqui, basicamente, é, fazendo um resumão de todas as informações que foram passadas aqui pra nós, né. Resident Evil 9, como a gente tava imaginando que ele seria o próximo jogo aí, aparentemente vai chegar só no final do ano que vem, início de 2026. O remake de Resident Evil 1, que tava algumas pessoas aí até mesmo empolgadas com relação a essa ideia, pelo jeito é besteira, palavras aqui do Dusk Golem, que eles não tão mexendo com isso agora. E de fato, eu particularmente acho um tanto estranho eles fazerem um remake do remake, embora a ideia deles fazerem uma atualização nesse jogo específico, né, trazendo ele pra RE Engine atual e usar esses esquemas de gameplay que eles estão utilizando nos jogos atuais também, dos remakes, né, é bem interessante também, não vou dizer que não. Do Resident Evil 5 mesmo, que algumas pessoas até acreditam que seja um passo lógico, visto o final do Resident Evil 4, né, que aparece o Escre ali e tudo mais, ele diz que não está ativamente em desenvolvimento nesse momento, e ele bate o martelo falando que os próximos remakes que estão em desenvolvimento por parte da Capcom são o Resident Evil 0 e, principalmente, o Code Veronica, que é um jogo aí que gerou muito questionamento na comunidade Resident Evil, o pessoal imaginando se eles fariam um remake desse jogo específico ou não. Eu particularmente gostaria pra caramba de ver, principalmente por gostar da Claire, como protagonista do Resident Evil e tudo mais, e eu acho que ela merece um retorno aí, um jogo focado somente nela, embora ela tenha aparecido lá no Resident Evil 2, dividindo o protagonismo aí com o nosso querido Leon também. Então, por enquanto, o que nós temos aí de informações acerca do próximo Resident Evil, galera, é isso, tá? Novamente, levem tudo isso daqui que eu falei como rumor e especulação, até termos, de fato, um anúncio oficial da Capcom oficializando esse próximo projeto da franquia. Agora, eu quero muito saber de você, querido espectador que tá assistindo aí agora, qual, no seu desejo, né, seria o Resident Evil ideal pra eles trazerem agora, neste momento. E se pra você, né, faz sentido eles lançarem um remake desses jogos, né, do Resident Evil 0 ou do Resident Evil Code Veronica, ao invés do Resident Evil 9, visto que o último título da franquia lançado pra nós foi o Resident Evil 4 Remake, né, tendo em vista que nos últimos anos eles estão mesclando, né, trazendo um jogo numerado e um remake. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Fui, meus amigos! Fui, meus amigos!